Vou falar um pouquinho também de HPV. HPV é o principal fator de risco para transsecolar o terreno. HPV é uma das infecções mais comuns da humanidade. Ela não é uma infecção necessariamente sexualmente transmissível, ela é transmitida pele por pele. Então, obviamente, a transmissão pode acontecer, mas não protege de todo o uso de métodos de barreira, como está no início de coisa. O que vai proteger, com certeza, no futuro, é a vacina. Todo mundo tem que se vacinar hoje, somente as crianças, que não têm os órgãos sexuais desenvolvidos ainda. Esse é o momento mais suscetível da infecção para causar um problema no futuro, quando é a adolescência. Em torno de 40% a 50% das pessoas do mundo foram infectadas pelo HPV. Então, você vê, quase metade das pessoas no planeta foram infectadas por esse vírus. E a gente não vê metade das pessoas no mundo com o HPV, com o câncer de poluterina. Por que isso acontece? A imunidade da gente naturalmente se livra do vírus. É comum a pessoa se livrar. Em dois anos, mais ou menos, a maior parte das pessoas se livram dele. O HPV é uma família de vírus, na realidade. Para a gente ter uma ideia, a gente vai correlacionar com o si próprio. Ele é o mesmo vírus da família das verrugas, o vírus normal de pele. E a verruga, eventualmente, some sozinha. A pessoa fica com aquela verruga ali, não incomoda, não trata aquilo, sona. O que aconteceu ali? O seu corpo descobriu como é que a fluidez funciona e se livra sozinha. A mesma coisa pode acontecer com o câncer de coluterina. Então, é com a infecção pelo HPV no coluterina. A morfaz das mulheres vai se livrar do quê? E quem não se livra por quê? Porque a imunidade tem alguma característica que não se dá muito bem com o vírus. Ou não reconhece, tá? Então, é basicamente uma suscetibilidade individual ao vírus que causa, porque aquele vírus proletéreo vai causar um câncer de coluterina. Então, é uma infecção comum. Obviamente, não estou contando a gente não se proteger. A gente tem que se proteger. Não é só HPV que a gente protege com a barreira, né? Vários negociais somente todos os ciclos, HIV, ciclo, tivano reto. Tudo isso se protege, tá? Mas o que vai resolver finalmente isso, e uma vez por todas, vai ser a vacinação. Tem que vacinar todo mundo contra o HPV. E, em particular, as crianças, na idade de, acho que 9 ou 13 anos, que não me engano hoje. Meninos e meninas, tá? Porque não é só câncer de coluterina que é causado por HPV. É câncer de coluterina, câncer de canal anal, câncer de pênis e câncer de olifarínio, certo? Então, todas essas localizações são importantes em relação com o HPV. Tem um estudo que está agora na Austrália, que mostra que depois que você começou a vacinar todo mundo na Austrália, a incidência de câncer de olifarínio caiu dramaticamente. Dramaticamente. Então, é... Porque lá as pessoas fumam menos, né? Tem dois fatores para câncer de garganta. Fumo e HPV. Então, é super importante vacinar, tá? Vacinas são uma das inovações mais fantásticas da medicina. A gente acaba com doenças. A gente praticamente não vê poliomielite hoje no Brasil, porque a gente vacina todo mundo. Varíola, não existe essa doença mala, tá? Sarampo, catapora, cachumba. Então, todas as doenças estão sumindo ou diminuindo bastante. Quando a gente tem um caso no Brasil, em geral, vem de fora do país, mas as pessoas não se vacinam, tá? Então, vacinas são coisas fantásticas. Não temos que ter medo, como os países fora aí tem. Esses medos são todos bobagem. As vacinas realmente são as principais coisas, as principais descobertas da medicina, tá? São coisas fantásticas. Então, vacinemos todo mundo. E se a gente conseguir, em 30 anos, não existe mais chance de faltar ainda, tá? Se todo mundo for vacinado hoje, não, desaparece essa doença. Então, temos que proteger isso aí e defender a vacinação. Então, vamos lá.